O cenário é um hospital. O paciente passa mal e logo os enfermeiros tentam ver o que aconteceu. A situação parece real, mas não é. Estamos em uma sala de simulação do curso de enfermagem da UFPR. As simulações são feitas para que estudantes de enfermagem possam avaliar quadros reais de pacientes em um cenário original de um hospital. Esse tipo de simulação já é utilizada em países como Canadá, Estados Unidos, China, Austrália e Portugal. As simulações têm sido de bastante importância no ensino de novos enfermeiros e também no desenvolvimento de pesquisas. A simulação clínica de alta fidelidade é uma importante estratégia de ensino que tem sido utilizada mundo afora para propiciar o estudante de graduação na área da saúde, e sobretudo aqui a gente está falando da enfermagem, vivências muito parecidas com as que ele teria no ambiente real, no sentido de ele poder atuar e desenvolver as suas competências e ao mesmo tempo garantir a segurança do paciente e também a possibilidade de ele treinar várias vezes em um determinado cenário. As simulações em alta fidelidade são feitas com manequins que simulam aspectos fisiológicos de um paciente real. Além disso, elas também são feitas com atores, mas sem que o paciente corra nenhum tipo de risco. Na realidade, a gente tem tentado implantar gradativamente essas estratégias de simulação do currículo de graduação. Nós temos um simulador que simula realmente um paciente, ele tem respostas fisiológicas, é possível verificar a pressão arterial, modificar parâmetros. É claro que o ator é uma pessoa real e vai depender muito de qual é o objetivo desse cenário, o quanto o estudante precisa ou não interagir com esse paciente, mas ambas as estratégias são possíveis. As simulações também fazem parte de um projeto de pesquisa de mestrado que avalia a ansiedade e o estresse do aluno no primeiro contato com o paciente, além de um projeto de doutorado que estuda o uso dessas simulações na graduação de enfermagem. Fizemos um ensaio clínico randomizado comparando dois grupos, um fez simulação de alta fidelidade e o outro grupo fez o ensino tradicional, onde um aluno avalia o próprio colega. E nessa comparação nós percebemos que a simulação causa ansiedade, mas ela diminui a ansiedade quando em contato com o paciente.